Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao ITN desta quinta-feira. E você confere comigo. Mulher morre remígio após sofrer choque em cerca de arame farpado. Operação busca combater o tráfico de drogas e associações criminosas no sertão. Preso em Campina Grande e suspeito de homicídio em Lagoa Seca. Professores da UFCG decidem aderir à greve dos servidores federais. Abertos hoje em Campina, mais uma edição do Salão do Artesanato. A expectativa no Parque do Povo para mais uma noite no maior São João do mundo. E a gente abre hoje a temporada junina do nosso Desafio ITN. Você tem que participar através do nosso WhatsApp 98216-6238. Simbora começar? Tudo isso e muito mais agora. Direto de Campina para toda a Paraíba. O ITN está no ar. A gente começa com as notícias policiais do dia. Uma mulher de 31 anos, identificada como Cleane da Silva Gomes, morreu ontem após sofrer um choque elétrico. O acidente aconteceu na zona rural do município de Remígio. Segundo informações, Cleane estava acompanhada do esposo quando viu algumas flores na propriedade de um vizinho e decidiu passar por uma cerca de arame farpado para pegá-las. Foi aí que ela sofreu esse choque. Ela ainda chegou a ser encaminhada para o pronto atendimento, mas não resistiu e morreu. E na manhã de hoje, a delegacia de Princesa Isabel deflagrou a operação Purgátio, que busca combater o tráfico de drogas, associações criminosas ligadas a homicídios e assaltos em Tavares e na região. A operação é fruto de meses de investigações sigilosas. Quem explica para a gente essa ação é o delegado Gutenberg Cabral. Foi deflagrado na manhã de hoje, aqui na região de Princesa, na cidade de Tavares e região, a operação Purgia, que significa limpeza, onde nós conseguimos desarticular uma associação criminosa com tráfico de drogas, crimes como assalto e homicídio. Foram efetuados quatro prisões, sendo dois por porte ilegal de arma e dois por tráfico de drogas, os quais foram recolhidos à cadeia pública, aguardando a audiência de custódia ainda hoje. Também foram apreendidas armas de fogo, munições, dinheiro vivo e também outros objetos do tráfico de drogas. Nesta operação foram mobilizados com apoio também da Polícia Militar da Companhia da região e tivemos a mobilização da equipe do GTE, desta delegacia, juntamente com o delegado seccional e mais o delegado de Água Branca e sua equipe. Então, conseguimos alcançar um objetivo, que foi o cumprimento de 14 mandatos de busca e apreensão e apreensão de objetos e drogas ilícitas e a prisão de quatro elementos. Eles responderão por crimes, por tráfico de drogas e associação criminosa e também por porte ilegal de arma. E a Polícia Civil em Campina Grande prendeu um homem de 29 anos suspeito de assassinar tiros. A vítima Henrique de Oliveira Alves Agrepino, de 24 anos. O crime aconteceu no dia 4 de maio de 2024, no sítio Oiti, na zona rural do município de Lagoa Seca. Henrique Agrepino foi assassinado com 14 disparos e arma de fogo no momento em que se encontrava numa festa de aniversário. Um dos disparos também atingiu a namorada da vítima, mas sem gravidade. Segundo as investigações, o crime teve motivação passional e o suspeito já tinha ameaçado a vítima antes desse crime acontecer. O suspeito confessou o crime. Bora aliviar por aqui, pessoal, agora com o nosso Desafio ITN. Quinta-feira é dia do nosso Desafio ITN, a gente brinca e conhece um pouco mais sobre o nosso estado. E durante esse mês, as curiosidades vão estar em ritmo de festa junina. Pois é, vamos aprender um pouco mais sobre essa nossa tradição de festejar os santos juninos. E para abrir essa temporada junina do Desafio ITN, a gente quer saber qual a festa de São João mais antiga da Paraíba. Nas opções de hoje, nós temos quatro cidades paraibanas conhecidas pelos festejos em junho. Vamos às opções. Opção A, Campina Grande, que tem aí o maior São João do mundo. Será que é o mais antigo também da Paraíba? Opção B, Patos, lá no Sertão, tem um São João também bem conhecido. Ainda no Sertão, Santa Luzia também tem uma festa super conhecida aqui no nosso estado. E no Cariri, a gente tem Taperuá, opção D. E aí, me conta o seu palpite, qual você acha que é a resposta correta? Para participar, você tem que salvar o nosso WhatsApp. Ele já está liberado para você mandar o seu palpite da resposta correta. No fim do ITN de hoje, a gente revela qual a resposta que está certa. E está na hora da sua participação por aqui. Manda aí a sua mensagem com comentário, sugestão de matéria ou as broncas da sua comunidade para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui embaixo. Enquanto eu vou lendo as primeiras mensagens de hoje, você pode já ir salvando, se você ainda não fez isso, na agenda do seu celular. Deixa eu virar para cá para ver quem está conversando comigo. Noelder, aqui de Campina Grande. Boa noite a todos que fazem o melhor telejornal regional. Boa noite, Noelder. Somos nós? Obrigado. Com relação a essa estrutura montada no Parque do Povo, na área da saúde, quero destacar que está bem melhor do que a que temos nas UBSs de bairros. Será que eu senti aí um indireta, Noelder? Fica aí a questão, né, Noelder? Muita gente tem sempre reclamado aí do atendimento nos postos de saúde. Então, Noelder está falando aí que no Parque do Povo está melhor do que nos bairros aqui de Campina Grande. Noelder, obrigado pela sua participação. Depois me confirme se foi indireta. Ruti, do Jardim Belágio. Boa noite. Por aqui, diversas ruas estão esburacadas pela passagem dos ônibus. A Sesuma fez uns reparos muito mal feitos. O serviço não dura uma semana. Deveria ter uma fiscalização na qualidade dos serviços prestados. Outra coisa é o matagal nos canteiros centrais das ruas, dificultando a visualização dos carros e causando acidente. Ruti, obrigado pela sua mensagem. Então, tudo aí é responsabilidade da Sesuma, né? Porque essa limpeza também aí na beira, nos canteiros centrais, também é responsabilidade da Secretaria de Serviços Urbanos. A gente deixa aqui o espaço aberto, mas já faz o apelo para que o quanto antes possa comparecer lá no Jardim Belágio para poder ajudar a resolver essa situação. Daqui a pouco tem mais mensagens de vocês. Pessoal, vocês lembram que no fim de maio a gente abriu espaço aqui no ITN para um apelo de uma telespectadora? Nós mostramos um pouquinho da história de Thalita, uma jovem mãe, dona de casa, que está precisando de ajuda para tratar uma doença rara. Ela já conseguiu parte do valor, mas ainda não é o suficiente para o tratamento. E a gente vai reforçar para vocês o PIX e o celular de Thalita. Vamos colocar aqui na tela, você está vendo aí a chave PIX, para caso você possa fazer a sua doação de qualquer valor. O contato de Thalita, para caso você tenha alguma dúvida sobre outras formas de ajudar também a família, é esse que está aparecendo aqui embaixo, 99300-8643. E deixa eu até aproveitar o espaço, pessoal, para agradecer a todos os telespectadores do ITN que foram tão solidários com essa situação de Thalita. Ela já conseguiu mais de 50% do valor, graças às doações de cada um de vocês. E por isso que a gente está abrindo espaço aqui mais uma vez, para que vocês possam seguir ajudando, compartilhar essa chave PIX também com outras pessoas, para que Thalita possa o quanto antes fazer a cirurgia que ela está precisando e retomar a vida dela com tudo, que é isso que a gente torce, a gente quer trazer a história dela aqui em outro capítulo muito mais feliz, viu? E bora para a nossa primeira pausa no ITN de hoje. Daqui a pouco a gente fala que professores da UFCG decidiram aderir à greve dos servidores federais. Cajepa publica edital de concurso público com 80 vagas e tem ainda as novidades da política. A gente vai para um intervalo com imagens ao vivo do trânsito aqui em Campina Grande. A gente está vendo aí parte trânsito, parte aí da fogueira, do Parque do Povo. Trânsito está tranquilo. Essa hora aí na Lino Gomes. A gente volta já já com o seu ITN. Não sai daí. 6h31, estamos de volta com o seu ITN direto de Campina para toda a Paraíba. Obrigadão pela sua companhia aí do outro lado da telinha. E a gente, pessoal, vai falar sobre política agora. Antônio Roberto de Souza deixou hoje a Secretaria de Educação da Paraíba com a entrega de um pedido de demissão ao governador João Azevedo. O ex-titular da Secretaria de Educação vinha enfrentando há várias semanas uma crise desencadeada por deputados do Republicanos, que foi o partido responsável pela indicação dele para o cargo. Nos meios políticos, é citado o nome do deputado Wilson Filho do Republicanos para comandar a Secretaria de Educação do Estado. E hoje, em visita à Campina Grande, durante a abertura do Salão do Artesanato, o governador João Azevedo afirmou que três secretários deixam o cargo e ficam disponíveis para uma possível candidatura à Prefeitura de Campina Grande. Rosália Lucas, na pasta do Desenvolvimento Econômico, Johnny Bezerra, da Saúde, e André Ribeiro, secretário de Inovação. E o impasse prossegue na Câmara Municipal de Campina Grande. Diante da decisão da majoritária bancária de oposição de não votar os pedidos de remanejamento orçamentário enviados pelo prefeito Bruno Cunha Lima, o jornalista Ari Matéa Souza conversou sobre esse impasse com o vereador Luciano Breno, líder do bloco governista na Câmara. Todas as exigências, pedidos que a oposição fez, nós entramos num sentido de construir, concordamos e colocamos em prática. Como, por exemplo, eles pediram que os projetos fossem desmembrados, todas as suplementações. Nós assim fizemos, porque entendemos que, fazendo isso, eles iriam votar as suplementações que já foram discutidas. Ficamos aqui de nove da manhã à quatro da tarde. Mas a exigência era, não, separem que nós vamos votar. Inclusive, já existia projetos de suplementação da própria educação de uma verba extra que entrou nos copos da prefeitura e que precisa ser suplementada. E meu argumento era isso, porque você não vota o que já está separado. Não, a gente só vota se separar tudo. Assim fizemos, tivemos a existência, mas convencemos o próprio prefeito para que fizesse isso, porque ele já tinha essa visão. Eles iam usar as suplementações separadas para fazer um cavalo de batalha como tem sido. Como foi hoje, por exemplo, o vereador que subiu para a tribuna e disse, ó, são mais de 20 suplementações. Eram apenas cinco projetos que foram divididos e separados por pedido da oposição. Infelizmente, eles agora estão usando o regimento, enviaram para as comissões e cada comissão tem 45 dias para emitir um parecer. Enquanto isso, a cidade vai sofrer, vai ser penalizada. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, porque a oposição, ela tenta, de certa forma, atrapalhar. A gente tem construído para que a gente vote pelo menos aquelas que é de bom senso e as outras a gente possa prolongar na discussão. Mas, durante todas as suplementações, será que não existe uma suplementação que está correta, uma suplementação que está certa para que a gente possa executar e ele não vota. Então, assim, eu faço mais uma vez esse apego para que a oposição possa ter consciência, se reunir e me coloque a expulsão para que a gente possa tirar as dúvidas e votar. E a deputada federal Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, de 89 anos, foi internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês, de Brasília, após passar mal. A Paraibana participava de uma sessão na Comissão de Direitos Humanos à Câmara dos Deputados nessa quarta-feira e se sentiu mal após discursar em defesa de um projeto. Segundo a assessoria de imprensa da parlamentar, o quadro é estável, aguardando o resultado dos exames e Luísa Erundina foi internada com baixa saturação do oxigênio. E olha só, pessoal, professores dos sete campi da Universidade Federal de Campina Grande aprovaram em assembleia, hoje de manhã, a adesão à greve dos institutos federais. Os docentes devem entrar em greve por tempo indeterminado na próxima segunda-feira, dia 10 de junho. Já os servidores técnico-administrativos estão de braços cruzados desde 11 de março. A categoria reivindica a reestruturação de carreira e a recomposição salarial e orçamentária. Com a paralisação, os professores pretendem reabrir um canal de diálogo com o governo. E a gente vai acompanhando e trazendo tudo para vocês. E agora, bora falar sobre mercado de trabalho? Saiu hoje o edital do concurso da Cajepa. São 80 vagas nos níveis técnico e superior e os salários chegam até 12 mil reais. Tiago Marques tem os detalhes para a gente. É isso mesmo, uma ótima oportunidade para os concurseiros. O edital do concurso da Cajepa foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado da Paraíba e as inscrições já começam na próxima quinta-feira, dia 13 de junho, e seguem até o dia 14 de julho pelo site da Sebrasp, que será a banca organizadora do concurso. De acordo com o edital, estão sendo oferecidas vagas para 26 tipos de cargos em diversos níveis de formação. Os salários vão de 2.953 reais para cargos técnicos, 4.275 para cargos tecnólogos e 12 mil reais para os cargos de nível superior. Já as provas devem ser aplicadas no dia 1º de setembro, em Campina Grande, João Pessoa e Patos. O resultado desse concurso deve ser publicado no dia 4 de outubro. Tiago Marques, para a Rede Ita. Boa sorte para os concurseiros que vão enfrentar esse desafio aí. E olha só, o Encontro Nacional de Agentes de Trânsito está acontecendo aqui em Campina Grande pela primeira vez. Diversos estados participam deste evento que debate os avanços e desafios da categoria. O nono Encontro Nacional dos Agentes de Trânsito foi aberto oficialmente na manhã desta quinta-feira no Teatro Facisa. Com programação até esta sexta-feira, o evento reúne agentes de trânsito de todo o Brasil para debater sobre os avanços e desafios da categoria. É um momento feliz. Já tem mais de 20 estados confirmados para cá, mais de 400 pessoas. Então, é um momento muito interessante de uma categoria que é, de fato, muito importante, não só para Campina, mas para o Brasil inteiro. Mesmo com as conquistas alcançadas, um dos principais debates que permeia uma categoria é a Lei 14.599 de 2023, que, entre outras mudanças, amplia o poder de fiscalização dos agentes de trânsito. Unificou as atribuições, trazendo as atribuições do Estado para os municípios também. E aí a gente passou a fiscalizar condutor e documentação de condutor e de veículo. Então, isso ainda a gente está num período de adaptação, né? E a gente vem realizando esses debates e ajustes a nível nacional, né? Para que tudo saia da maneira correta e a gente consiga prestar mais esse serviço para a população. O superintendente do DETRAN, na Paraíba, Isaías Gualberto, destacou o trabalho dos agentes na fiscalização da Lei Seca e a diminuição no número de acidentes de trânsito. Muito importante essa categoria. São dois pilares, a educação para o trânsito e também a fiscalização. E fazendo o policiamento das nossas vias e tornando o trânsito mais seguro. Hora de saber as novidades do ITSportes de hoje com o Paulo Ítalo. Paulo Ítalo já chegou por aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Filipe. Tudo na paz? Tudo na paz. Você vai falar sobre reforço no 13, é? Isso aí, Filipe. Boa noite para quem está acompanhando o ITN. O Galo perdeu o Rafael Castro, zagueiro, que era inclusive o capitão, mas não perdeu o tempo, não. Agiu rápido no mercado. Contratou o zagueiro Nailor, que vem lá do Paissandogo. O Chávio Carneiro já foi hoje lá no Amigão, já gravou com ele. Vamos trazer essa entrevista no ITSportes. Também tem a final da Copa do Nordeste. Primeiro jogo foi ontem. Fortaleza e CRB. Julgamento do atleta de Cajazeiras. Até que fim saiu o resultado, depois de ser adiado várias vezes. Tem Paraíba no Sub-17, Série C com as novidades do Botafogo. Reforço também no Souza, lá no Dinossauro do Sertão. E as novidades sobre a lei que o 13 aprovou para virar SAF. O Galo agora já vai poder receber aí e analisar propostas. Além disso, Filipe, vamos ao vivo lá para o Parque do Povo, mostrar as lojas do basquete de fascisa do 13 e também do Campinense. Tudo isso daqui a pouquinho no ITSportes. Muito bom. Acho que eu já vou aproveitar a Davidson Vitor por lá para trazer umas informações aqui no ITN. Está liberado. Valeu, Paulo, por o programa. Obrigado. Deixa eu relembrar para vocês o nosso desafio ITN de hoje. Já estou com o celular na mão porque hoje é dia de interação com força no nosso ITN. Está rolando desafio e a gente quer saber qual a festa de São João mais antiga da Paraíba. Manda a resposta lá no nosso WhatsApp. As opções, vou relembrar agora, são quatro cidades paraibanas conhecidas pelos festejos em junho. Opção A, Campina Grande, B, Patos, C, Santa Luzia ou D, Taperuá. E o pessoal aqui no WhatsApp está participando muito desde quando a gente revelou aqui a nossa pergunta. E vou contar aqui, olha, o Everaldo, do Boa Dó Congó 3, Najib Arruda e também, acho que os três. Faltou Edmilson. Edmilson não disse o bairro, mas os três estão apostando na opção C, Santa Luzia. Já Inácio, lá do box do Inácio, na comunidade de Lagoa de Dentro, aqui em Campina Grande, está dizendo que a resposta certa é a opção Patos. Opção B, né? Acho que Patos é a opção B, né? Então, pessoal, está participando por aqui. Estava chegando mais mensagem, tem muita gente. Deixa eu ver aqui, mensagem de Aparecida do município de Alcantil, Aparecida, que sempre interage com a gente. Obrigado, viu, Aparecida. Abraço para todo mundo de Alcantil e Aparecida está apostando aí na opção A, Campina Grande. Seu Clóvis Barros mandou agora que está apostando na opção Taperuá. Qual será? No próximo bloco eu revelo para vocês que a gente vai fazer agora a pausa no nosso ITN, a segunda pausa e já já a gente mostra como é que foi a abertura de mais uma edição do Salão do Artesanato. A expectativa no Parque do Povo para mais uma noite do maior São João do Mundo e, claro, tem a resposta, finalmente, do desafio ITN. Não sai daí porque a gente volta daqui a pouquinho. E TN de volta e bora ficar por dentro da previsão do tempo para essa sexta em toda a Paraíba. E atenção, pessoal, o nosso estado tem novo alerta amarelo do IMET de perigo potencial de chuvas e ventos intensos. Esse alerta vai ler até as 10 horas da manhã desta sexta-feira. Bora conferir aqui no mapa as temperaturas? No litoral, mínima de 24, máxima de 30. No brejo e agreste, mínima de 20, máxima de 29. No cariri e curi-mataú, mínima de 18 e máxima de 29. No sertão e alto sertão, mínima de 21 e máxima de 33. Já na nossa rainha da borborema, mínima de 20 e máxima de 28 graus. E ainda falando em tempo, pessoal, nós mostramos por aqui que bombeiros paraibanos foram enviados ao Rio Grande do Sul para atuar nas buscas e salvamentos de vítimas da tragédia climática no estado gaúcho. Um deles contou para a gente como foi a missão por lá. Vamos acompanhar. O local que a gente atuou foi justamente na cidade de São Leopoldo e na cidade de Encantado. Eram duas operações diferentes, dois cenários diferentes. Um de um era enchendo e inundações, que era a cidade de São Leopoldo, e a outra era a questão do Encantado, foi o Rio, na verdade, ele não fez a curva quando as barragens estouraram e destruiu todas as residências da cidade. Então foram duas atividades diferentes na qual o Corpo Bombeiros atuou. Você tinha noção do que encontraria quando chegasse por lá? Então, tem algumas experiências, como a questão de Brumadinho, a operação no Acre, Pernambuco, Bahia. O que é diferencial nesse é porque foi todo o estado. Nesses locais que a gente atuou antes, era só uma localidade, era só uma ocorrência específica. Mas no caso do Rio Grande do Sul, foi todo o estado. E aí esse desastre afetou até mesmo a capacidade de resposta dos corpos de bombeiros do Rio Grande do Sul, porque vários quartéis foram inundados, vários militares tiveram suas casas também afetadas, e aí isso diminuiu a capacidade de resposta. Então, essa operação do Rio Grande do Sul envolveu todos os corpos de bombeiros do Brasil para dar apoio ao Rio Grande do Sul. Sentimento de dever cumprido, né? Saber que aquilo que você treinou, você conseguiu colocar isso em prática. E o que fica para a questão da vida pessoal é a gente ver a força do povo gaúcho, é a sociedade, a comunidade se juntou para fortalecer um outro nesse momento difícil. Foi aberto hoje à tarde o 38º Salão do Artesanato Paraibano. O espaço está maior e a expectativa é de que as vendas superem as do ano passado. Isso mesmo, e quem vai falar um pouco mais sobre a abertura do Salão do Artesanato é a gestora do Programa de Artesanato da Paraíba, Marielsa Rodrigues. Marielsa, como que foi a escolha do tema para a edição desse ano? Na verdade, foi uma escolha pessoal do governador João Azevedo. Ele tinha essa preocupação de preservar a cultura santeira no estado da Paraíba, né? A arte de fazer santos, principalmente no polo santeiro aqui de Lagoa Seca. E justamente nessa vontade de preservar essa cultura, a gente está aqui no salão mostrando um pouco da história desses santeiros, chamando a atenção da população, da sociedade, principalmente dos mais jovens, que conheçam essa história e que não deixem morrer essa relíquia da nossa cultura. Quais os tipos de artesanato que os visitantes poderão encontrar por aqui? Nós estamos com mais de 500 expositores, artesãos de cabedela cajazeira, das mais diversas tipologias, fibras, barros, rendas e bordados, brinquedos populares, tecelagem, tudo que é genuinamente paraibano. E além do artesanato, a gente tem a gastronomia típica, uma bodega cheia de doce, de rapadura, de castanhas, né? A cachaça paraibana, o queijo caprino, comidas típicas e muitas apresentações folclóricas, quadrilhas juninas, trio de forró. Então, quem vier aqui não vai se arrepender, vai sair com gostinho de querer voltar. Como que ficará o funcionamento, dia e horário, para o pessoal já ficar ligado? Das 15 às 22, a partir de hoje, a entrada é franca, mas traga um quilo de alimento para ajudar quem mais precisa, pois os artesãos da Paraíba tiveram essa ideia, levaram ao governador e ele aceitou de doar esses alimentos da ação social da nossa primeira-dama para os artesãos que estão passando necessidade no Rio Grande do Sul. A partir da enchente, houve muita perda e a gente vai doar esses alimentos da Paraíba para o Rio Grande do Sul, aos artesãos. Há uma expectativa de público para a edição desse ano? Nós esperamos receber mais de 95 mil visitantes e temos uma expectativa de gerar, em loco, mais de 3 milhões de reais. Marielsa, muito obrigada pelas informações. E é isso, pessoal. Aberta oficialmente a 38ª edição do Salão do Artesanato aqui em Campina Grande, durante o Maior São João do Mundo. Elida Matos, para a Rede ITA. Obrigadão, Elida. E a programação do Maior São João do Mundo segue com expectativa de PP lotado nos próximos dias, pessoal. E a gente vai para lá ao vivo agora. E quem está lá, vou dizer o nome dele. De-vi-son-vi-to. Com você. Boa noite, meu amigo. Juntos, brinquem, separados, pertinho, como quiserem. Afinal de contas, estamos mais uma vez... Boa noite, Felipe. Um abraço para você e a claritude especial. Para quem chega no ITA, o pessoal deve estar estranhando, pessoal muito orgulho. No esporte, mas hoje para falar de São João, que eu vou fazer uma reportagem aqui nas lojinhas de 3, Campinense e Basquete. Vocês aproveitem e falam para falar sobre a expectativa aí para a programação do Maior São João do Mundo, que já começou nesta quinta-feira, com o Ramon Steider, que é um dos apresentadores do Arraial da Ida, que está acontecendo todos os sábados desse mês de junho, às três horas da tarde, aqui na Rede ITA. ele abriu um show, que hoje ainda vai ter aí Manu Batidão, que é aquela menina muito famosa, né, com aquela música, onde é que a gente já chegou, tudo que a gente conquistou. Tem ainda Toque 10, que é aquela sofrência, estilo Pablo, Tato Soferinha, e ainda o DJ Pedro Sampaio, fechando a noite desta quinta-feira, aqui no Quartel, o General do Forró. Na sexta, né, mais conhecido como amanhã, teremos o embaixador, Gustavo Lima, ainda Márcio Felipe, a fenomenal, manda em câmeras, e já passou a retagem, que é uma grande revelação lá do Acontecer, que esteve a ser de sete, no Eita, com o Teu Mocor. E aí, no sábado, se tivesse um dia para apostar, o Parque do Porto Rodado, com portões fechados, e a capacidade máxima aí é de pouco mais de 73 mil pessoas, seremos sábados. É com Guilherme Dantas, Vicente Neri, tanto mesmo a Proverdade, o mesmo a Projogo, ainda tem Felipe Amorim, e para fechar, Natan, o mais conhecido como Natranzinho, promessa aí de casa, cheia no sábado, e no domingo, a programação mais romântica, o Mestre Filipe, Mano Walter, Limão Pobel, Itacílio do Acordeão, portanto, expectativa de casa cheia. Felipe, vou fazer o seguinte, vou encerrar minha participação, com a galera que quer escutar é forró. Ramon Steiner, na tela da Rede Ita. A Gilberto meu sorriso, o que é o mais quente, a Marabéia, Valeu, Vitor! Davidson não entendeu minha piada, né? Chamei Davidson Vitor, porque Pedro Sampaio, mas ele não entendeu, mas obrigado pelas informações, viu, Davidson? E olha só, ontem mesmo com chuva, e um friozinho na Rainha da Borborema, teve mais um dia de partir o PP, mas o que será que os forrozeiros fazem numa quarta-feira à noite, no Parque do Povo? Monique Feitosa e o cinegrafista Edicélio Barros estiveram por lá para conferir e contam agora para a gente. Numa quarta-feira fria, a chuva deu trégua e a pequena Ana Lívia pôde comemorar o seu primeiro aniversário assim, no Parque do Povo e de um jeito bem doce. A ideia foi do papai. É um ano que ela está fazendo, a gente todos os meses faz o mês aniversário e aproveitou que é a data comemorativa aqui na nossa cidade e nada mais justo e convidativo fazer sobre o São João. Para quem ainda não percebeu, um dos símbolos do São João de Campina Grande está em novo espaço e de cara nova. Sim, eu estou falando da fogueira. Em 2024 a gente trouxe várias novidades, entre elas a localização da fogueira. A gente trouxe ela num canto bem mais alto, esse mirante já conectando o Parque Evaldo Cruz com o próprio Parque do Povo. Então a gente trouxe ela como realmente um ícone muito importante dela. Então ela está localizada nesse canto alto. Curtir o PP no meio da semana tem suas vantagens. O local parece mais espaçoso, confortável, dá para trazer a criançada também. Essa família veio de Campinas para Campina Grande e está amando. A gente está muito feliz de poder participar aqui. E a bebê nem se incomoda com esse forroz em raiz? Não, ela já nasceu forrozeira. Samuel, que é de Campina Grande, veio com a esposa conhecer o novo Parque do Povo e já trouxe a bebê Zoe. É um prazer estar de volta aqui na cidade. Nesse ano a festa está muito bonita. A infraestrutura surpreende. O Parque do Povo é eclético. O que será que as pessoas vêm fazendo o PP na quarta-feira? Dar uma voltinha, comer e, claro, dançar muito forró. Licença, deixa eu interromper um pouquinho essa dança. Poderia dar uma entrevista falando o que fazer no Parque do Povo em plena quarta-feira de chuva, mulher? Invertir, dançar. É bom demais, muito animado. Muito gostoso mesmo. E agora a chuva deu uma trégua que não vai parar de dançar. Mas se chover também não importa, é melhor ainda, molhadinho. Uh, meu pai do céu! Põe, vai dançar, minha filha, vai dançar, vai! E eu vou ter que te arrancar. Gente, no primeiro bloco do ITN eu lancei um desafio para vocês descobrir qual a festa de São João mais antiga da Paraíba. Bora relembrar mais uma vez as opções da nossa enquete? Opção A, Campina Grande. B, Patos. C, Santa Luzia. Ou D, Taperua. Quem lançou o seu palpite, lançou. Agora o tempo acabou. Mensagens encerradas. Bora agora acabar com essa dúvida. Quem conta para a gente é o historiador Amurabi Medeiros. Bora ver. Em 1896, um imigrante português proveniente do arquipélio dos Açores, de Portugal, ele trouxe para Santa Luzia, de passagem, porque ele tinha amizade em Santa Luzia, ele trouxe o primeiro São João para realizar na zona urbana. Antes disso, havia sítios, fazendas, engenhos, que comemoravam com fogueira, com algumas coisas, antes disso, na Paraíba. Porém, em zona urbana, com famílias, com quadrilhas, com danças, foi nessa data. Em 1896, na cidade de Santa Luzia. E o forró já começou, faz tempo que o disco de Luiz, cheguei mais perto pro meu abraço, vamos dançar, balançar, se mexer, acender a fogueira, dançar nossa bandeira, prender, bater, passar, curtir a roseira, ralar, puxar, noite inteira, até o sol raiar. Então aí, resposta correta, Santa Luzia. Parabéns para quem acertou e todo mundo que participou, principalmente, de mais um Desafio ITN. Se você tem sugestão para os próximos, manda no nosso WhatsApp, 98216-6238. Deixa eu falar aqui alguns telespectadores que acertaram. Edmilson, lá de Bodó Congó, do Bodó Congó 3, acertou. Aderaldo, Amanda e Matheus, do Bodó Congó, também acertaram que era Santa Luzia. Deixa eu ver mais interações por aqui. Gente, sempre manda o bairro, o nome bairro, para eu poder mandar o alô direitinho para vocês. E também Moacir, lá do meu Bodó Congó, o povo do meu bairro, estava todo mundo corretinho aí no palpito, muito bom saber que vocês conhecem aí a história do nosso estado. Deixa eu ir para cá para eu chamar a interação que chegou pelo nosso WhatsApp, o nosso telespectador Celso Rui. Ele mora lá no bairro do Velame e não está nada satisfeito com a situação da rua onde ele mora. Bora conferir o vídeo. Essa aqui é a rua do Tua Guinaldo Agra, no bairro do Velame. Olha o descaso da prefeitura aqui, mato, com a chuva de ontem, caiu o muro aqui, olha o buraco que se abriu aqui, cabe um carro. A chuva vem dali e daqui para cima. Abriu essa cratera aqui. Eu faço um apelo aí à prefeitura que venha ajeitar esse buraco aqui antes que aumente. Pois é, e a gente reforça o seu apelo, Celso. Obrigado pela confiança, pelo seu vídeo. Você também pode fazer como Celso, mandar o vídeo aí da sua comunidade também para a gente e a gente deixa o espaço aqui aberto para a prefeitura de Campina Grande trazer uma resposta para Celso, todos os moradores do Velame, mas claro, fica o apelo para quando poder mandar uma equipe lá resolver o quanto antes esse problema. E o ITN de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra na Redita a partir das 6h20. Mais notícias sobre o nosso estado amanhã no Em Dia a partir das 11h30. Você fica agora com o IT Sports. Boa noite, meus amigos, brigadão pela audiência carinhosa e não esqueçam, tamo junto sempre, tchau. 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 Tchau.